Olá, começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha Minha Renda. Meu povo, o vídeo de hoje é um vídeo para ajudar você a alavancar as suas vendas no iFood. Hoje eu vou passar aqui para vocês cinco dicas valiosíssimas para te ajudar a aumentar as vendas. Tá fraco as vendas aí no seu delivery? Seu iFood quase não toca? Sim! Tenho certeza que esse vídeo vai poder te ajudar. Então, se você quer conferir o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora para o vídeo! Meu povo, antes da gente começar as dicas, eu preciso mostrar para vocês o nosso novo parceiro aqui do canal, que está patrocinando esse vídeo. Mas calma, não pula, não pula essa parte, porque eu tenho certeza que se está aqui nesse vídeo, se você está assistindo esse vídeo, esse parceiro pode te ajudar muito também. Estamos fazendo uma parceria, gente, com a Zip. Para quem não conhece a Zip, é uma empresa muito séria, tá? Eles trabalham, gente, com um crédito aprovado diretamente pelo aplicativo. Vou explicar para vocês bem brevemente como funciona, porque é muito simples. Se realmente acontecer, se já está acontecendo de você não ter capital para manter suas vendas no iFood aí, até cair o repasse, ou você vai seguir as dicas do que eu vou passar nesse vídeo, vai perceber suas vendas aumentando e não ter um capital para poder bancar essas vendas até o iFood te repassar esse dinheiro, a Zip vai poder te ajudar. Então, a Zip, gente, ela é um crédito, tá? Direto pelo aplicativo. Você pode solicitar esse crédito através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? É muito fácil para solicitar. Você simplesmente, eles vão pedir apenas três coisas para você. Seu e-mail, seu CPF e seu telefone. Cara, não precisa de CNPJ? Não precisa ter CNPJ, tá? Pode ser o CPF só também. E aí eles vão fazer uma análise e liberar um crédito para você, ver se você foi aprovado nessa análise. Vai chegar para você um e-mail onde vai falar se você foi aprovado ou não e o quanto foi liberado para você. Pode variar muito, tá? Dependendo do cadastro, do CPF e etc. E aí nesse e-mail vai estar avisando o seu limite de quanto eles liberaram para você. Assim que liberar esse limite no aplicativo, você já pode transferir ele imediatamente para a sua conta. Ou, ah, cá, tô precisando pagar um fornecedor que tá atrasado. Você já pode pagar direto, transferir ou fazer um PIX direto para esse fornecedor também, dependendo do quanto eles liberarem para você. A Zip, lógico, eles vão cobrar uns juros, tá, gente? Mas é um juros bem baixo, considerado parte de qualquer empréstimo. Por quê? Porque você não vai ficar... Primeiro que a intenção aqui não é te endividar, não é te emprestar um valor alto que você não vai conseguir pagar depois. A gente tá falando de pequenos valores e porque você tem que devolver esse dinheiro em até uma semana. E olha só, coincidência ou não, esse dinheiro tem que ser devolvido toda quarta-feira, que é o dia do repasse do iFood. Por isso que eles conseguem te ajudar muito, tá? Nessa tramitação aí. Então, por exemplo, vamos supor que vocês conseguiram essa análise de crédito na segunda. Vocês vão poder usar, comprar o que vocês estiverem precisando, seja mercadoria, seja pagar um fornecedor. E vocês têm até quarta-feira que vem para poder devolver esse dinheiro. E os juros vão ser cobrados em cima da quantidade que você resgatou. Às vezes eles te liberam um valor, você precisa de menos, também dá e os juros vão ser cobrados em cima do que você resgatar, do que você transferir. Então, é muito simples. Se você tá precisando de um capital de giro aí na sua empresa, tá com as contas meio apertada, esse repasse do iFood de uma semana, às vezes, acaba te prejudicando, você fica sem dinheiro, fica sem poder abrir sua loja, a Zip vai poder te ajudar. Então, confere depois aqui o link na descrição, tá bom? E agora, gente, eu vou gravar a tela do meu computador aqui, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas do que eu vou falar dessas 5 dicas. E para quem ficar até o final, vai ter uma dica bônus também aí, tá bom? Então, fica que esse vídeo vai, tenho certeza que vai poder te ajudar, eu tô fazendo ele de coração mesmo para vocês. Vamos lá. Vamos que vamos! Bom, gente, a primeira coisa, a primeira forma para você aumentar suas vendas no iFood, quem me segue aqui já me ouviu falar várias vezes disso, é a entrega grátis, tá, gente? A entrega grátis, ela chama muito atenção. Olha você, observe você, o seu comportamento como cliente. Quando você vai comprar, seja comida, seja alguma coisa no Mercado Livre, na Amazon, na internet, você não olha o frete grátis? Não te chama atenção quando você olha lá e fala, nossa, é frete grátis. Nossa, isso aqui é frete grátis. Ou quem nunca, quando for comprar um lanche, nossa, tô morrendo de fome, vou pedir um lanche. Às vezes a taxa de entrega do lanche é mais alta que o próprio valor do lanche. Às vezes você quer um lanchinho só, um pastel só. Acaba sendo óbvio que quem oferece entrega grátis são as lojas que vendem mais lá no aplicativo, tá? Isso é fato, gente, porque a entrega grátis ajuda demais. Ká, é caro? Tenho que embutir no valor do meu produto? Vai sair? Sim. Mas calma, tem como você precificar e embutir no valor do seu produto, tá, gente? Eu não tô falando assim pra você sair simplesmente dando, até porque a gente sabe que o custo de uma entrega não é barato. Ou você tem que pagar o motoboy do iFood, ou você tem que pagar seu próprio motoboy, né? Então, assim, você consegue embutir no valor do seu produto. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a calcular a entrega grátis. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo pra vocês, tá bom? Pra quem quiser assistir depois, aprender a fazer esse cálculo. Mas a entrega grátis vai te ajudar a vender mais, tá? Pra quem não sabe como colocar a entrega grátis, se você utilizar o plano básico, você vai vir aqui, ó, eu tô aqui no meu portal do parceiro, tá? Você vai vir aqui em áreas de entrega e você vai conseguir mudar aqui. Pode ver, ó, que tem taxa por raio de entrega. Então, há 1km, 2km, 3km, 4km. E aí você cobre o quanto você quiser aqui, ó, tá vendo? Que fica totalmente alterável pra você mudar. Sim. Nesse caso, você vai colocar aqui 0, tá? Colocou 0, você já tá dando entrega grátis. K, até quantos km você recomenda? No mínimo 3km. E no máximo 5. Se você quiser deixar 3, tá de bom tamanho. Você vai atingir as pessoas que estão mais próximas de você. E com esses 3km, você consegue entrar em listas promocionais, que vai ser a próxima dica. Lá pro final, acho que é a quinta dica que eu vou dar pra vocês. Então, pra quem não sabe no plano básico como colocar a entrega grátis, é dessa forma aqui. No plano entregador, muda um pouquinho. Você precisa vir no portal do parceiro. O plano entregador é quem usa os entregadores do iFood, tá? Aí você vem aqui, ó, em ver todas. E aqui vai ter disponíveis as promoções. E você vai olhando até aparecer a promoção de entrega grátis pra você. É dessa forma que você faz essa ativação. Você vai clicar em participar. Tem vários tipos de entrega grátis no plano entregador. Entrega grátis pra novos clientes, entrega grátis para pedidos acima de tanto. Gente, tenta participar de algo que entrega grátis até tantos km. Igual eu falei pra vocês, que vocês vão conseguir participar de mais listas, estando ali até dando até 3km de entrega grátis, tá? Então aí vocês olham, vejam as regras, depois assistam os vídeos de como precificar no produto de vocês, tá bom? Porque tem muita gente que achar, porque eu pago 10 reais de taxa de entrega, eu vou ter que colocar 10 reais no meu produto e ele vai ficar inviável. E o cálculo não é assim que se faz, tá? Então eu mostrei pra vocês nesse vídeo também. Agora, a dica número 2. Anúncios, tá? O que que é anúncios? Não sei, não tenho ideia. Anúncios é uma coisa nova que o iFood lançou não faz muito tempo. Uma forma de conseguir alavancar, né? De algumas lojas poderem se alavancar. Aqui nas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, enfim, não posso ficar falando acho que vizinho aqui, porque senão meu vídeo cai. Tanto quanto nas redes sociais vizinhas. A gente usa de patrocinados, por exemplo, se eu quero atingir um público maior, eu posso pagar, né? Impulsionar uma publicação, pagar e falar, olha, eu tô aqui, me mostra mais. E ele acaba te mostrando pra mais pessoas, porque, por exemplo, na nossa rede vizinha INS, vocês sabem com o que eu tô falando, né? A gente tem os seguidores lá, por exemplo, eu tenho 30 mil seguidores. Só que ele nunca mostra as minhas publicações pra todos esses seguidores. ele mostra com uma base de 10% se eu tiver um alcance muito grande na minha conta. Se eu quiser aparecer pra todos os meus seguidores, eu tenho que pagar. E aí sim ele vai mostrar pra mais pessoas. E o iFood criou essa ferramenta anúncios pra isso, pra você conseguir destacar a sua loja. E, destacando a sua loja, o que que acontece? Automaticamente suas vendas aumentam. Então, essa ferramenta anúncios, ela tá aqui, ó, no portal do parceiro. Você entra aqui em anúncios, você vai conseguir ver que tem vários pacotes, tá? Daí aqui tá explicando pra você como que funciona e quais são os pacotes. Tem pacote simples de R$99,00 e pacotes que vai até R$1.000,00. E o que que eles te prometem? Eles não te prometem vendas, eles te prometem visitas na sua loja. Então, se você não tá vendendo bem, porque a sua loja tá toda desestruturada, não tá com cardápio legal, tá toda relaxada, a loja não tá bem montadinha, não vai adiantar comprar isso aqui, tá? Porque se você comprar um anúncio e sua loja não tiver legal, se tiver recebendo um monte de visita e a loja tá ruim, você só vai pagar esses anúncios e mais nada, você não vai converter em vendas. Então, você tem que tá com uma conversão legal, ó, tá entrando uma galera e tá comprando, é que eu preciso de mais, eu preciso vender mais. Aí sim, um anúncios pode te ajudar, tá bom? Então, se atentem a isso. Se a sua loja tá toda desestruturada, se você tá recebendo um monte de visita, não tá convertendo vendas, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso, aonde eu ensino vocês a montarem uma loja do zero com todos os detalhes, com todo o cardápio, uma forma bem atrativa pra vocês conseguirem converter em vendas, tá? Mas se você tá convertendo, só tá recebendo poucas visitas mesmo, essa parte do anúncios vai poder te ajudar muito a aumentar suas vendas. Então, comece logicamente pelo pacote básico, que é o que eu sempre indico vocês, não vá já no maior, não vá no mais caro. Veja o resultado, vocês conseguem ver, tá? Quantas pessoas eles te mandaram, dessas pessoas quantas compraram, eles são bem transparentes aqui nessa parte, eu achei bem legal essa ferramenta. E aí você acaba ficando no topo, né? Então, automaticamente quando você fica no topo, você aparece pra mais pessoas, tá bom? A terceira dica é pra vocês, gente, são fotos reais, tá? Lojas que tem fotos reais vendem mais. Isso é fato, tá? Cara, não tenho foto nenhuma. Você deve tá vendendo muito pouco. Igual eu falo, se for pra não ter foto, que seja foto do Google, pelo menos, foto fake, mas que tenha uma foto lá, não deixe o cardápio de vocês sem foto. Inclusive, quando vocês forem tentar montar o cardápio no iFood e deixar sem foto, o próprio iFood vai ficar te mandando alerta que você precisa pôr uma foto lá. Gente, isso é o mínimo de quem vende comida. Não tem como você comprar algo sem ver pelo menos uma foto, tá? Então, invistam em foto. Não precisa de um fotógrafo profissional. Você mesmo consegue tirar uma fotinha, você mesmo consegue editar ela no Canva. Foca na iluminação, foca na onde você tá tirando, vai perto da janela. A iluminação natural é a melhor que tem. A gente não precisa ter uma câmera de última geração, um último celular de última geração. Lógico que quanto mais você quiser profissionalizar, maior pode ser o seu desempenho mesmo, né? Mas, pra quem tá começando agora, gente, é o básico, tá? O básico já funciona e já dá certo. Essa é uma foto de um bife acebolado real, lógico, né? Dá pra ver que tem até um logo ali do restaurante. Mas é um fake, uma foto de bife acebolado. O cliente olha ali, olha o prato bife acebolado, tá? Mas ele nem sabe como que vai chegar pra ele, né? Como que vai vir essa comida. E aqui, no caso, é uma foto minha, real, tá? Que eu fui lá, editei no Canva, tirei a foto na marmitinha, com acompanhamento, arroz, feijão, do jeitinho que vai pro cliente. Você acha que é mais fácil converter o quê, gente? Porque ali ele tá vendo um bife acebolado, mas ele não sabe nem como vai chegar pra ele. Aqui ele já tá vendo uma foto real, uma foto de como que vai ser. É isso que eu falo pra vocês, foquem em foto reais. Tire foto da marmita de vocês. Nada de ficar pegando foto de marmita dos outros. Você precisa tirar sua foto. Você pode começar com as fotos fakes, assim que for sair nos primeiros pedidos, você tira. Se você não conseguir tirar tudo antes. Mas tira, não deixa de tirar. Quarta dica pra aumentar as vendas de vocês é o tempo de entrega. Só que essa dica é só pra quem utiliza do plano básico, tá? Então aqui, ó. Se vocês virem aqui em áreas de entrega, onde a gente tava mudando a taxa de entrega, vocês vão ver que tem o tempo de entrega, certo? O tempo de entrega, quanto menor você deixa, maior as suas chances de vender. Então vamos supor que você é lá aquela pessoa que deixa fixo. Eu deixo fixo 60 minutos. Aí você tá parada lá, sem pedido nenhum, e você deixa 60. Sendo que você pode baixar esse tempo e as chances de entrar pedido são muito maiores. Essa área de taxa e tempo, eu deixo aberta no meu computador o tempo todo. E o tempo todo eu tô mudando. Comecei o dia, tô sem pedido nenhum, deixo o tempo baixinho. Terminei o dia, tá corrido, aumenta o tempo. Baixou de novo, ó. Baixa o tempo de novo. Gente, essa parte do tempo de entrega, pra quem trabalha no plano básico, é a cereja do bolo do plano básico. E outra, não só por isso, porque muitas pessoas quando vão pedir comida, elas estão com fome, elas querem algo rápido, muitas não querem esperar pelo tempo que você tá pedindo. Fora que, quanto menor o seu tempo, mais você vai subindo no ranking do iFood. E ficando mais no topo. Então, por exemplo, vamos supor que o seu concorrente tá pedindo 50 minutos. Se você colocar lá 49 minutos pra entrega, você já pode passar ele, né? Não é uma regra, mas pode acontecer. Se você joga menos UTI, menos ainda, você vai conseguindo ficar lá no topo. Porque pro iFood também é interessante mostrar lojas pro cliente que tá com fome, lojas que vão entregar rápido pra ele. Então, utilizem dessa ferramenta aqui. Se vocês estiverem com pedidos fracos, fica mudando. Eu não recomendo você deixar o negócio baixo e mentir. Tipo, ai, Ca, eu coloquei 29 ali só pra entrar vendas, mas eu não consigo entregar em 29. Sua nota vai despencar, tá? Então, assim, deixa real mesmo. Deixa o que você realmente consegue entregar. Tá tranquilo? Consegue entregar em 29 minutos agora, se chegar um pedidinho? Deixa 29. Ai, Ca, chegou, e agora? Aumenta, então. Aumenta e vai preparar. Mas, fiquem mudando, gente. Essa sacada do tempinho de entrega, se você fica fazendo isso, você pode receber pedidos o dia todo, tá bom? Tá bom. Principalmente, às vezes, o pessoal, ah, já tá super tarde, duas horas da tarde, tô morrendo de fome, não consegui almoçar. E a pessoa olha lá, ela quer, meu, preciso de coisa rápida, preciso que chegue rápido. Se você tá lá com a sua loja com o tempo curto, às vezes, ela nem ia pedir de você, mas ela fala, não, vou pedir desse restaurante aqui mesmo, porque o tempo tá curto. E aí, é nessa que você acaba ganhando um cliente, tá bom? Então, fica atento a isso. Por último, gente, outra forma, né, de aumentar as vendas no iFood é as listas promocionais. O que que são essas listas promocionais? Se vocês entrarem aqui no site do iFood como cliente, pelo aplicativo do celular, ou pelo Google mesmo, no caso aqui, vocês vão ver, ó, que tem bem na entrada, aqui, antes de aparecer os restaurantes, tem bem na entrada várias listas. Top restaurantes com descontão, refrescos pros dias mais quentes, confira os restaurantes queridinhos do iFood, é, restaurante com cupom a partir de 5. Gente, essas listas, elas mudam o tempo todo, de acordo com a sua região, de acordo com a hora, tá? Então, no almoço é uma lista, na janta é outra, no café da tarde é outra. Então, é legal vocês ficarem de olho, entrar aqui no horário de funcionamento da sua loja. Ah, eu trabalho com o almoço, que é o nosso maior público aqui. Então, entra no horário do almoço e vê quais que são as listas da sua região que tá rodando, pra você tentar participar dela. Precisa ver as regras. Eu até tenho no meu curso um módulo, aonde eu falo, mas essas listas tão inovando a todo tempo. Tenta abrir um chat, falar com eles, perguntar ou analisar. Que nem, por exemplo, aqui, ó, tem algumas listas que você consegue meio que deduzir. Restaurantes com cupom a partir de 5. Ou seja, se você oferece cupom de 5 na sua loja, você pode entrar nessa lista aqui. Aí você precisa entrar só pra ver se tem mais algum critério ali. Se você olha a nota mínima das lojas, nossa, eu só tô vendo a loja com nota alta. Nossa, eu só tô vendo a loja super restaurante. Pode ter vários critérios. Mas o legal, gente, é vocês tentarem, em qualquer coisa na dúvida, né? Abrir um chat, tentar perguntar. Muitos atendentes, às vezes, não vão responder. Outros podem acabar te respondendo. Mas participar dessas listas aqui, ó. Se você consegue, você tem uma visibilidade muito grande. Principalmente no almoço, que tem um almoço bom e barato com entrega grátis. Que é igual eu falei pra vocês, preciso oferecer entrega grátis até 3KMs. Porque senão acaba não entrando nessas listas. Mas, gente, se você consegue estar aqui, ó. É o tempo todo o seu eFood tocando, tá? Porque isso aqui te dá um destaque muito grande. Caraca! Então, se atentem às listas da sua região e vejam o que que tá oferecendo. Às vezes, eles fazem combos. Combos com Coca-Cola, que você pode criar. Às vezes, eles mandam pra você no próprio WhatsApp, tá? Fiquem atentos às novidades. Eles mandam no WhatsApp. Falando de alguma lista nova que vai entrar. O que você precisa fazer pra participar. Em datas especiais, como Natal, Dia dos Namorados. Eles mandam também. E se você consegue fazer os pratos do jeito que eles estão pedindo pra validar nessas listas, as suas vendas podem aumentar muito. Tá bom? Mas, ó. Passei cinco dicas pra vocês e vou passar agora uma bônus pra quem chegou até o final aqui. Então, se você chegou até o final, se você gostou dessas dicas, já deixa um like. Quero muito ver vocês aplicando, porque não basta nada gostar. Falar, ah, tá bom, e não aplicar. Porque aí você não vai ver as vendas aumentar, não, né? Então, vai fazendo as estratégias. Não precisa ser todas. Faz uma. Espera. Vê se você sente as vendas aumentar. Depois faz outra. Inverte, né? Que nem... Você pode dar a entrega grátis e pode dar o anúncio junto. Mas você não precisa necessariamente fazer isso. Primeiro oferece uma. Depois oferece a outra. Vê o que deu mais resultado. Tá bom? Vai com calma. E por último, a dica bônus é a descrição do prato, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que fala aí que... Ai, hoje em dia quase ninguém lê, não tem paciência pra ler. E eu entendo. Mas muita gente deixa de vender porque não tem descrição no prato, tá? A pessoa tem medo de pedir sem saber o que vai ir, o que vai acompanhar, o que que acompanha tal ingrediente. Eu já cheguei a ver... O cara coloca lá, tipo, cachorrão simples. Tá, mas o que que vai nesse lanche? Não tem. É uma salsicha? É duas salsichas? É... Pra pro cliente poder pelo menos falar, ó, tira isso pra mim, né? Não quero isso daqui. Então, gente, descrição dos pratos, por favor. Isso também ajuda a converter suas vendas. Senão você fica lá recebendo um monte de visitas e ao mesmo tempo não convertendo nada. Porque as pessoas estão ficando em dúvida. E na dúvida elas preferem sair e pedir de outra loja, tá? Então se atentem à descrição do prato de vocês também pra ver se tá tudo certinho. Mas é isso, meu povo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Lembrando que o link pra vocês poderem acessar a Zip tá aqui embaixo. Tô muito feliz com essa nova parceira aqui do nosso canal. Ainda mais porque é uma empresa que pode ajudar muitos de vocês. Que é uma dor que eu sei que vocês têm, né? Pro pessoal que vende aí no iFood ficar esperando o repasse cair. Eu tenho certeza que a Zip pode ajudar você. Então o link pra quem quiser fazer uma simulação vai tá aqui embaixo pra ver se vocês conseguem, né? Um crédito pré-aprovado deles, tá bom? Mas é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Se você chegou até o final, comenta aqui. Vou aumentar minhas vendas pra mim saber que você chegou até o final. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui! Fui!